Uau! Tadá! Neste momento, vocês vão adentrar a galeria do Quintal da Cultura, onde o artista é você. Tadá papel, sabe? De que Fer Karen animal... Menil e 4 textualравля, o Pop! Esa é um positioning! Tadá papel tchau! Tadá papel tchau, entendeu? Tadá papel t caregivers! Gostou? Então mande a sua arte para a Quintal da Cultura Caixa Postal 11 544 CEP 050 36-900 São Paulo SP